Tivemos, aumentamos o nosso controle do jogo no segundo tempo, foi questionado isso da minha parte para com os jogadores, para não se preocupar só em defender, mas ter coragem de atacar e a humildade para marcar. E nós criamos mais algumas situações depois do gol, que poderíamos ter convertido no segundo gol e ampliar o placar e até mesmo matar o jogo. Mas num lance polêmico, como você falou, que para nós, que está mais ou menos posicionado ali, o menino estava na frente, acho que é o preto, se eu não estou enganado. Mas isso aí não compete a mim, a diretoria vai ver o que pode ser feito, também acho que não vai dar em nada também a reclamação agora. Eu acho que nós temos que continuar focado nessa última partida agora que nós temos em casa e buscar a classificação em primeiro lugar. Estou feliz pelo desempenho de toda a equipe que jogou hoje fora de casa, diante de uma grande equipe que é o Operário. E estou feliz também pelo retorno do Danilo na automática, pela evolução no departamento médico do Neto, que é um jogador também que faz falta. Nós temos um grupo pequeno, mas grande na qualidade. Então nós temos que estar sempre cuidando desse pessoal que sai com contusão para voltar rapidamente, para nos ajudar no campeonato. Você acha que o fato da arbitragem no último jogo pode ter influenciado hoje aqui na confirmação desse gol? Olha Tiago, uma pergunta difícil, como eu falei para você, eu tinha um posicionamento, mas não dá para confirmar. Eu não vou julgar a Vanessa, não vou julgar ninguém. Tem as pessoas competentes na área que vão fazer isso aí e o pessoal da imprensa, eu acho que estavam acompanhando, de repente filmou, vai ter uma avaliação melhor. Mas nós não esperávamos tomar o gol naquele momento, muito pelo contrário, nós esperávamos fazer o segundo porque o operário teria que sair. E nós íamos utilizar da transição defesa-ataque com maior velocidade, nós tínhamos até intenção de aumentar a velocidade com a entrada do índio, mas não foi preciso, né? Então, se influenciou ou não, vamos deixar para o pessoal resolver, né? Nós estamos contentes com a qualidade do grupo, com a conquista hoje. O Aquino Unense veio jogar fora para buscar os três pontos, isso é que é importante, essa mentalidade de jogar o futebol que está acontecendo hoje, que é o futebol moderno, um futebol de velocidade, de transições, de recomposição onde todos os jogadores marcam, da infiltração dos jogadores, da saída de três, eu fico muito feliz com o conteúdo que nós estamos passando e os jogadores estão entendendo. Isso que é mais importante, eu tenho que cuidar mais da minha equipe, né? Do que ficar questionando e julgando alguns itens, algumas coisas que estão acontecendo que não fazem parte da minha alçada. Queria que você falasse da importância de não ter perdido do operário, ganhou no primeiro turno, empatou hoje aqui, fortalece para a fase final, não ter perdido para um rival que é favorito ao título e ao acesso? Olha, Tiago, com certeza, eu ouvi hoje um comentário aqui antes de começar o jogo que o Aquino Unense tinha que comer grama aqui hoje, né? A gente fica até chateado com certas pronúncias no vestiário, né? Dos homens. E a gente só pediu para os jogadores que se nós tivéssemos condições de empurrar o operário hoje para ficar fora do campeonato e brigar pela classificação na última rodada não era para perdoar, era para empurrar, você está entendendo? Porque nós estaríamos futuramente aí, podemos cruzar novamente, pode ter a possibilidade de cruzar com eles na outra fase e de repente a gente podia matar já um leão hoje. Mas isso faz parte do futebol, né? O calor do jogo e agora nós temos a tranquilidade. Estou feliz, como eu falei para você, por tudo que aconteceu hoje aqui, retornar para a Kidauana e recomeçar o trabalho para o jogo visando contra o Pantanal em casa, diante do nosso torcedor, né? E estudar o que nós temos que ser feito durante a semana.